Essa aqui vai pra todos os faixa preta, viagem na cena do A20 Ela tava me olhando, no paredão embrazada Vou investir na pepe com a dela, sei que ela tava lançada Ela viaja no esquina, viaja na minha pegada Fica de 4 novinha, pra tomar a penetrada Senta pros faixa e toma a penetrada Sua calça vai mais distraçada Senta pros faixa e toma a penetrada Chegou seu momento, no Paraná o P, no Paraná o P Faz, 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 faz Senta pros faixa e toma a penetrada Acesse já no Youtube, Matheus Filmes Senta pros faixa e toma a penetrada Senta pros faixa e toma a penetrada Senta pros faixa e toma a penetrada Desse exato momento, vocês que tão no complexo do Aredoso joga A baixinha do Somoçalo joga Alô Pirajá, joga Alô Soneca Paredão, RG Paredão Marquinhos Paredão, dedo no volume Ela tava me olhando, no paredão embrazada Vou investir na pepeca dela, sei que ela tá balançada Ela viaja no espinho, viaja na minha pegada Fica de 4 novinha, pra tomar a penetrada Senta pros faixa e toma a penetrada Senta pros faixa e toma a penetrada Sua calça e toma a penetrada Senta pros faixa e toma a penetrada Chegou seu momento, no Paraná o P Faz, faz, faz Senta pros faixa e toma a penetrada Sua calça e toma a penetrada Senta pros faixa e toma a penetrada Vai Senta pros faixa e toma a penetrada